Lembrando que o Caio Souza é o primeiro com 14.300 e o Lucas Bittencourt o terceiro no momento com 13.275. Daqui a pouco a nota do Jocimar. Vamos com a Carolina e Pedro agora na sua apresentação no solo. Está aí o Jocimar Calvo Moreno, colombiano, fez uma bela apresentação agora na Barra Fix e vamos com a Carolina e Pedro. Jocimar Calvo Moreno Jocimar Calvo Moreno E aí a belíssima apresentação de Carolina e Pedro, um clássico de Antônio Vivaldi, Storm 4 Season, muito aplaudida. Brilhou a Carol mais uma vez, Andréia.